E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre atividades que ajudam na evolução do apostador beleza? E antes de eu passar todas as atividades aqui é o que geralmente eu faço para ter um foco maior, uma disciplina e estar preparado para enfrentar as apostas esportivas que não é uma atividade muito fácil de ser desenvolvida já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também, porque sempre que eu postar vídeo aqui você não vai estar perdendo nenhuma dica de aposta do canal beleza galera? Então vamos lá o que o apostador precisa para desenvolver atividade nas apostas esportivas? é o que? É ler bem? É estudar todo dia? É estar focado? É cuidar da saúde? É cuidar do corpo? Da mente? Dentre as principais coisas que você pode fazer para ter uma atividade muito proveitosa das apostas esportivas no meu ponto de vista, sem dúvidas é você está focado, você está com a sua mente tranquila, sem nenhum problema e quando você se senta ali ou quando você entra em algum local que você vai de fato fazer apostas esportivas vai analisar jogos, vai acompanhar partidas ao vivo então é basicamente isso que você tem que ter foco e existem várias atividades que auxiliam nessa questão do foco existem joguinhos, até jogos de celular, jogos de computador, jogos de tabuleiro para que você possa desenvolver um pouco melhor essa habilidade de foco porque nos dias atuais cada vez desenvolvemos mais atividades características de pessoas ansiosas, que sofrem muito de ansiedade e se você for apostador e sofrer muito de ansiedade com certeza você vai sofrer muito para desenvolver as atividades das apostas esportivas então a primeira coisa que você precisa saber eliminar a ansiedade e aprender a ter um pouco mais foco e por último e não menos importante a questão da saúde, da alimentação isso sem dúvidas, quando você cuida bem da sua saúde você consegue ter mais proveito, ter mais produtividade também ter mais tranquilidade para que você possa realizar essa atividade nas apostas esportivas porque às vezes a gente pega um head pesado e o que a gente faz para desestressar e amenizar toda a atenção que a gente tem ao ter um certo tipo de prejuízo então é basicamente ir para a academia, jogar um futebol tem gente que vai correr, andar de bicicleta entre outras atividades, natação eu também já fiz muito tem gente que gosta de luta também então são coisas que você pode fazer e se você não faz nenhuma coisa dessa não faz nenhuma atividade física e fica só vidrado ali no computador, centrado, focado 100% até isso atrapalha também, tudo em exagero atrapalha então se você foca demais você tem que ter uma válvula de escape alguma coisa que você vai fazer agora que eu não vou pensar em apostas esportivas vou só pensar nisso aqui e vai servir para me relaxar um pouco mais então é um exemplo de alguma coisa que você pode fazer e muita gente acaba se passando por isso e por isso que muita gente sofre de controle emocional também porque assim, se você não tem uma válvula de escape se você não tem uma atividade que você vai esquecer um pouco ali as apostas esportivas e relaxar então você vai soltar, devolver toda a sua atenção nas apostas esportivas e isso vai acarretar em que? em uma tomada de decisão errada em tentar recuperar a red sofrer demais por um red também então sofreu o red, beleza e aí você tem um compromisso agora você tem um lazer para fazer agora você não pode deixar de fazer isso só porque você tomou um red é até bom você ir lá e desenvolver essa atividade porque vai te ajudar a desopilar um pouco relaxar, ter esse foco, esse estresse todo que pode gerar e que é natural, eu estou aqui ficando careca 5 anos como apostador, eu não tenho essa careca toda não eu fiquei ao longo desses anos fazendo apostas esportivas tomando muito red e a gente acaba perdendo um pouco o cabelo mas é um pouco da brincadeira aqui mas saibam que isso é uma coisa séria que vocês precisam cuidar da saúde de vocês e sem dúvidas as principais atividades são essas foco e sua saúde e seu corpo, beleza? com isso você vai ter com certeza muitos wins a longo prazo tamo junto e qualquer dúvida que você tenha deixa nos comentários, sugestão também o que você geralmente faz aí para desenvolver também nas apostas esportivas deixa seu comentário e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo